Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza, cara. Como é que está? Está muito frio aí em Porto Alegre? Tem inverno? Tem neve? Não. Neve não há ainda. É frio de renguiar Cusco, como se diz no interior do Estado. Ninguém vai entender nada para o resto do Brasil. Ninguém sabe o que é renguiar, ninguém sabe o que é Cusco. Essa frase não faz sentido. Renguiar é entortar, deixar o cara meio torto. E Cusco é cachorro, então o cachorro sai caminhando meio torto. De tão frio. De correndo da rua. É, de manhã cedo. Mas hoje não é um episódio sobre o clima galdério, então quem é que é o convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Thiago Mitrô. Oi, Júlio. Oi, Paulo. Todo mundo aqui que ouve o Tapa da Mão Invisível. Prazer estar aqui com vocês. E já comecei aprendendo essa expressão aí. Eu também não tinha nem ideia do que significava. Tu és mineiro, né? Exatamente. É, então tu tem as tuas palavras específicas também. Tu pode largar aqui no meio alguma palavra específica toda e tu explica pra nós depois. Pode deixar. A minha preferida é a reda. Ninguém do Brasil sabe o que é a reda. É uma palavra... A reda tem no Rio Grande do Sul. A reda tem no Rio Grande do Sul. Tem no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Minas Gerais falam a reda. Eu descobri aqui em Brasília isso. Caramba, não sabia disso. A reda é retirar, né? A reda é retirar. Não, você arredar pro lado. Sei lá, arreda pra frente, arreda pro lado, arreda pra trás. Aí você afastar um pouquinho pra direção que o ato de arredar ali existe. Mas se a gente fizer a entrevista inteira e eu não ouvir tu falar um trem, Tiago, eu não vou te considerar como mineiro. Como mineiro. Muito bem. Antes de começar a nossa entrevista, a gente tem os nossos recados únicos e iniciais. Então tá, pessoal, vamos falar da nossa parceira, a DBI Contabilidade, que tá com uma promoção especial para ouvintes do Tapa. Você que quer abrir uma empresa, você que quer uma contabilidade para tocar a sua empresa, entre em contato com a DBI, fale que é ouvinte do Tapa e ganhe quatro meses de isenção dos honorários contábeis, além de ter uma isenção para abertura de empresa. Então entre em contato com eles, fala que é nosso ouvinte e seja um parceiro da DBI também. A DBI já está recebendo os primeiros clientes do Tapa. Os clientes mandaram um feedback sensacional no nosso grupo de Discord, que eles estão montando empresas já com a DBI, pelo atendimento deles, deram um feedback excelente, pelo jeito deu fit, deu match, deu match total. Então entre em contato para falar com a DBI, tapadomainvisivo.com.br, barra DBI, lá estão todos os contatos, a entrevista com o sócio para entender como é que é o processo de negócio deles. Entrem lá e taca-lhe pau, tem que montar negócio, pessoal. Tem que fazer a roda girar da sua vida. Ou procure eles no Instagram, arroba DBI Contabilidade. Exatamente. Perfeito. Pessoal, só um avisinho sobre esse episódio com o Thiago Mitrô. Nós gravamos esse episódio com ele no dia 31 de maio. Nós não sabíamos de eventos subsequentes a essa nossa gravação, que ocorreram ali no início de junho, dia 2 de junho. O João Almoedo lançou a sua candidatura a presidente, foi convidado pelos diretórios, ocorreu algumas coisas lá dentro do Partido Novo, que foi lançado no dia 2 de junho. E logo depois o Thiago Mitrô também ocorreu um movimento dentro do Partido Novo para lançar ele a presidente, que foi, se não me engano, dia 3 ou dia 4 de junho. Então, assim, esses eventos não estão neste episódio, embora a gente cita um pouco disso, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. A gente cita sobre o futuro do Partido e presidência, mas a gente não cita sobre isso. Então, só para deixar bastante claro, só esse avisinho inicial aqui. É isso, né, Paulo? É isso aí. Sobre o episódio, olha, estamos fazendo a carteirinha dos deputados aí do Congresso Nacional. Nunca imaginaria que eu faria isso profissionalmente, mas está aí. E, queira ou não, é importante entender como é que funciona a Brasília por dentro. O Thiago é um cara muito legal. Acho que ficou um belo episódio. E para quem quiser entender, então, como é que não só funciona a máquina interna, mas o posicionamento do Novo, que tem tantos apoiadores dentro dos nossos ouvintes, fica a dica para entender a visão de um dos líderes do partido. Agradecer a uma pessoa bastante citada no decorrer do episódio. Agradecer o Camozato que nos deu o contato com o Thiago Mitrô. No decorrer do episódio, o Camozato é bastante citado aí. Valeu, Camozato. E, fora isso, para quem quiser, então, apoiar o nosso projeto, tem o nosso apoia.se, apoia.se barra tapa da mão invisível. Lá você encontra, então, como se cadastrar dentro do nosso canal do Discord, que é onde a gente tem toda a nossa discussão semanal entre os episódios. É lá onde a gente troca ideia com nossos apoiadores. São mais de 100 apoiadores ir subindo dentro do negócio. Mais de 150. Não, não, dentro do... Sim, são mais de 150 apoiadores, mas tem mais de 100 que estão dentro do Discord. Tem gente que nunca entrou, né? E, se você quiser só apoiar para dar uma mão, a gente auxilia. A luz continua tendo que ser paga. Então, é R$10,00 por mês. E, para quem quiser fazer pergunta como patrão, tem um valorzinho a mais ali. Tudo isso, vocês encontram, então, no apoia.se barra tapa da mão invisível. Além disso, todas as nossas informações estão no nosso site, tapa da mão invisível.com.br. Lá tem os links dos nossos patrocinadores para entrar diretamente no site dele. A gente pode monitorar o tráfego que nós estamos mandando para eles. Os links da Amazon também nos nossos show notes para a aquisição dos livros indicados. Os canais de WhatsApp, Telegram, para você receber no seu celular as novidades do Tapa. Livraria, cadastro de e-mail para receber artigos. Os próprios artigos estão todos lá. Entre em contato conosco pelo nosso site, tapa da mão invisível.com.br. E, além disso, todas as nossas redes sociais. Estamos nas principais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Agora, o Thiago criou um TikTok, que eu ainda não estou no TikTok, mas o Tapa está. Então, a gente vai ter que começar a se adaptar para isso também. Não vai ter dancinha ainda. Não, não, eu não vou fazer dancinha. Eu faço se chegar em 100 mil inscritos. Chegar em 100 mil inscritos eu faço. Olha aí, pessoal, fica a dica. Tá bom, se chegar em 100 mil inscritos lá, eu faço uma dancinha. Dancinha do Júlio. É, você vai, eu pago para isso. Dancinha ridícula. Ninguém vai querer ver, né? Olha, não sei. Eu veria. E para quem, então, quiser aprender mais sobre as ideias da liberdade, tem o nosso Seminário Mísica, o outro produto do Tapa. Ele está também no nosso site. É só entrar lá e você vai enxergar. E dentro do Seminário, a gente está discutindo as ideias do Mises. Alguns dos vários livros dele. A gente discutiu cinco livros ao longo do Seminário, em quatro encontros diferentes. Foram ótimas discussões. Alguns dos trechos dessas discussões a gente já publicou no nosso Instagram. Então, se você quiser conhecer mais, é só entrar lá no nosso site ou entrar no nosso Instagram e dar uma olhadinha no Seminário Mises. E no seu agregador de podcast preferido, dê um follow no Tapa lá, que nos ajuda nas nossas estatísticas, e você recebe a notificação todo sábado de manhã, quando tem um episódio novo. Era isso. Voltamos para o nosso episódio. Julio, qual o currículo do nosso convidado de hoje? Apresentando o nosso convidado, Thiago Mitrô, deputado federal pelo Partido Novo de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, associado ao Livres, líder RAPS e... É RAPS que se fala? RAPS, exatamente. Líder RAPS e Renova BR. Vamos falar sobre isso mais para frente. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu por ter aceitado o nosso convite para a gente falar sobre essa... Falar sobre ti, falar sobre essa instituição, que para nós é muito importante. Nós já defendemos ela lá no episódio que nós gravamos com o Felipe Camosato, para começar a fazer um entendimento dessa instituição, que, ao nosso ver, ela é importante para o Brasil. Então, vamos entender a tua visão também, não só a do Camosato, que eu imagino que não sejam iguais, não existem duas pessoas com visões iguais para uma mesma coisa, então vamos pegar a tua visão sobre isso. Mas antes... Sobre o que, Júlio? Tu não falou sobre o que é? Eu não falei sobre o Partido Novo. Exato. Trinta? Fonte trinta. Não, não estou fazendo campanha. Olha só. Mas o... Sobre o Partido Novo, essa instituição que é importante na nossa visão. Mas antes de falar sobre essa instituição, vamos falar sobre o senhor Tiago. Senhor, senhor, não é nem senhor, porque ele é mais novo que eu e o Paulo, né? Na tua outra bio que eu não li aqui, diz que você tem trinta e quatro anos, eu e o Paulo somos... Ele é mais velho que eu, eu tenho trinta e três. Sério? Eu sempre erro a tua idade, cara. Tu é mais velho, cara, aceita. Eu sou tio, eu sou tio. Então tá, o Paulo pode chamar de senhor, então. Tiago, como é que tu entrou na política? Ou então, assim, o que que tu tava fazendo antes de entrar pra política? Por que que tu decidiu participar disso? Não, legal, cara. Vou voltar até um pouquinho antes, assim, né? Eu fiz faculdade de administração. Apesar de ser de BH, acabei indo fazer faculdade em Curitiba e fiz administração na Federal do Paraná. E lá eu participei, desde o primeiro semestre da faculdade, de empresa júnior. Hoje é bem conhecido, talvez bem mais conhecido que era, pelo menos na época, né? Aquelas organizações estudantis que a turma presta consultoria pra micro e pequenas empresas, pra poder ali aprender a prática da profissão que estão estudando. E eu fiquei minha graduação inteira na empresa júnior, né? Foi dois anos da empresa júnior da minha faculdade, depois fui da Federação Estadual, depois fui pra Confederação Nacional, a Brasil Júnior. Fui presidente dessa confederação em 2010, quando eu conheci o nosso amigo aqui, Felipe Camozato, que esteve no último episódio aqui do podcast, se eu não me engano. Nós trabalhamos juntos lá em 2010 e naquele ano eu tava terminando a faculdade, terminando ali meu mandato na Brasil Júnior e conheci uma organização que chama Fundação Estudar, que é uma organização fundada pelo trio de empresários brasileiros, o Jorge Paulo Lema, Beto Scupira, Marcel Teres, né? O trio empresarial brasileiro mais bem-sucedido que a gente tem. E eles tinham fundado essa organização lá atrás, em 91, pra dar bolsas de estudos pra jovens de alto potencial estudarem nas melhores faculdades do Brasil e do mundo. Eu conheci a Fundação Estudar em 2010 e me encantei, assim, pelo projeto. Eles estavam, na época, com a ambição de expandir o trabalho da Fundação Estudar no meio universitário, atingir mais gente no Brasil inteiro e tudo. E eu conhecia muito o meio universitário por conta da minha atuação na Brasil Júnior. Então, fui trabalhar lá na Fundação Estudar no início de 2011. Fiquei sete anos na Estudar, nos primeiros quatro liderando uma iniciativa que hoje chama Na Prática, que são programas que apoiam universitários recém-formados no seu processo de decisão de carreira. E os últimos três anos, como diretor executivo, como presidente, CEO da organização, onde atuei especialmente pra poder expandir ela pro Brasil inteiro. Então, eu tava sete anos na organização, sem nunca ter me envolvido com política, né? Assim, não tenho nenhum parente na política, nenhum primo, nenhum conhecido, coisa assim. Até, não tinha, na verdade, nenhum conhecido até 2016, quando alguns amigos meus, que também não se envolviam muito com política, resolveram se candidatar a vereadores na época. Uma bolsista da Fundação Estudar, que eu entrevistei pra entrar na rede da Estudar, que é a Marcela Trópia, uma amiga minha de um projeto social, que eu atuava em São Paulo, que é a Janaína Lima, e um amigo meu da época da faculdade de empresa júnior, que é o Felipe Camozato. Os três resolveram se candidatar a vereadores, uma em BH, outra em São Paulo, outra em Porto Alegre. E aí, eu que era alguém que não tinha nenhum contato com a política, comecei a ver pessoas próximas a mim e se candidatando. Achei aquilo esquisito pra caramba, que nem eu brinco com a Mozato até hoje, olhava pra ele e falava, poxa, que pena, o Mozato tinha tanto futuro, agora tá entrando na política. E vi dois deles se elegerem, a Janaína Lima em São Paulo, e o Camozato em Porto Alegre, e comecei a acompanhar, meio como curioso, o que eles faziam. E achei interessante o que eles estavam fazendo, as propostas de fazer diferente, de cortar privilégio, coisa assim. E aí, isso era 2017. E aí, ao longo daquele ano de 2017, eu comecei a ver outras pessoas do meu meio, que também não eram relacionadas à política, começando a se mexer pra, de alguma forma, participar das eleições de 2018. Na época, eu morava em São Paulo, trabalhava na Fundação Estudar, e eu dividia apartamento com um amigo, que trabalhava numa consultoria na Falcone, e aí ele sai da Falcone pra se candidatar, pra ser pré-candidato ao deputado federal na eleição de 2018. Depois, outras pessoas, amigas próximas, ou da Fundação Estudar, coisa assim, ou do Empresa Júnior, começam a falar que querem se candidatar. Então, começou um movimento ali, aquele pré-eleição de 2018, que várias pessoas normais, que eu nunca imaginava que iam ter uma atuação na política, que começam a ingressar na política, e aí eu comecei a achar que quem estava errado era eu, que não tinha a menor pretensão de me envolver, mas estava insatisfeito, como todo brasileiro, com a forma como a política acontecia no Brasil, e aí eu brinco num momento de pouca lucidez, achei que uma boa forma de eu atuar era me candidatando a deputado federal. Enfim, aí saí da Fundação Estudar e passei a me dedicar à campanha. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra cap. Tu foste eleito com 71 mil votos, né? De onde é que veio a base de votação tua se tu não tinha uma história envolvendo a política já? Olha, eu brinco que assim, foi um momento de pouca lucidez, porque o único momento na campanha que eu achei que eu ia ganhar a eleição foi quando eu decidi me candidatar. Porque depois que começaram a me contar que eu precisava de não sei quantos mil votos, que você tinha que ter um nível de conhecimento da população super grande e tudo, ao longo do ano de 2018, eu fiquei o ano inteiro dedicado à pré-campanha e depois à campanha, eu só comecei cada vez a ter mais certeza que um projeto que nunca ia dar certo. Porque é isso que você falou, né? Lá no dia 7 de outubro, 71 mil e 901 pessoas digitaram o meu número para eu ser eleito. E, obviamente, eu não conheço pouquíssimas dessas pessoas e conhecia menos ainda quando eu decidi me candidatar. Mas acho que a gente tinha um momento propício no país, as pessoas estavam, talvez, por conta própria, pela primeira vez em muito tempo, indo atrás de buscar candidatos. E eu acho que esse histórico que eu tive no Movimento Empresa Júnior, na Fundação Estudar, que, obviamente, nunca foi construído com o intuito de virar uma base eleitoral, o que fosse, me permitiu que eu tivesse conexões, que eu tivesse ali. Eu conhecia, assim, não conhecia necessariamente gente em Uberlândia, mas em Uberlândia tinha uma empresa júnior. Tinha mais empresas júnior, tinham várias, na verdade. Então, eu ia para Uberlândia, ligava para a empresa júnior e falava, ó, sou o Thiago Mitrou, fui presidente da Brasil Júnior em 2010, estou indo na cidade, quero bater um papo com vocês, vocês topam? E o pessoal também não me conhecia, mas conhecia onde eu já tinha trabalhado. E aí, abri as portas, aí eu me apresentava e tudo, falava, ó, agora saí desse caminho que eu estava indo, para decidir me candidatar, fazer alguma coisa, algum de vocês topa me ajudar? E aí, eu fui conhecendo gente em Uberlândia, em Montes Claros, em Uberaba, em Juiz de Fora, Pouso Alegre e por aí vai, são 853 cidades mineiras, é melhor eu não citar todas aqui. E fui conhecendo gente espalhada pelo Estado que acreditou no projeto, que resolveram ali ser parceiros, voluntários dessa empreitada e me apresentar para mais gente. Em paralelo a isso, eu criei redes sociais, eu só tinha Facebook para ver notícia na época, tinha um Instagram que eu nunca tinha postado nada, e aí comecei a produzir conteúdo para as redes sociais, e aí, obviamente, com bastante esforço, e de passo, um passo de cada vez, começou a ter um alcance um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, e em paralelo o Novo estava crescendo também, de um partido completamente desconhecido, para um partido que elegeu um vereador em BH em 2016, o Matheus Simões, e um partido que começou a ter gente espalhada ali pelo Estado, que queria se engajar na candidatura de representantes do partido. Então, eu acho que eu juntei essas três coisas, uma rede de contatos, que eu já tinha alguma coisa dela, e que fui expandindo ao longo daquele ano, com o trabalho de redes sociais, com o trabalho que o próprio Novo vinha fazendo de expandir o nome do partido, que é um pouco juntar fome, com a vontade de comer, que era a vontade da população em ter candidatos diferentes naquela eleição. Então, acho que isso culminou aí nesses votos que você perguntou. Legal. Legal. Esse episódio que a gente fez com o Camusato, para quem quer ouvir, é o episódio 134, busquem lá, ouçam ele, e depois ouçam ele, ou ouçam esse primeiro, depois ouçam o do Camusato. Façam como quiser. No decorrer da tua trajetória, tu falaste sobre a empresa Júnior, e toda essa tua ligação com o mundo empreendedor. Nós aqui defendemos muitas ideias da liberdade, aqui no nosso podcast, e as ideias da liberdade permeiam tudo o que envolve o empreendedorismo também. Mas não necessariamente elas estão juntas. O cara pode ser um baita empreendedor e nunca ter estudado ideias da liberdade, pode ter um grande capital e nunca ter entendido nada sobre o capitalismo, coisas assim. No decorrer da tua trajetória, tu teve contato com as ideias da liberdade e se teve, em que momento elas começaram a ser te apresentadas e o teu envolvimento com elas? Olha, Júlio, isso é curioso até, que a gente tem muita gente envolvida no movimento liberal, que conhece desde o início da faculdade, participa do SFL, faz parte de grupos de estudo, coisa assim, ou gente que entrou no Novo por conta das ideias liberais e tudo, e eu sou um cara que eu passei a ter contato com elas depois que eu me filiei ao Novo, depois que eu fui selecionado pré-candidato a deputado federal, e principalmente depois que eu fui eleito. Então, assim, ao longo da minha trajetória, eu nunca tinha tido contato com o movimento liberal, com o IFL, com literaturas parecidas e coisa assim, eu formei a administração e depois fui trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, então, assim, as figuras que eu li eram o Jim Collins, Peter Drucker, depois comecei a estudar a Carol Dweck, pessoal que estuda psicologia comportamental e tudo, e não tinha contato, o que eu tive de aula de economia na faculdade foi aquela introdução à economia que você tem, sei lá, no primeiro, segundo semestre de faculdade de administração. Eu sempre li muito, sempre acompanhei jornal, eu sabia quem era o ministro da Fazenda, governador do Estado, que muita gente acaba que não sabe até hoje em dia, infelizmente. Então, assim, eu tinha um nível de conhecimento gerais, acho que razoável, mas, por outro lado, não tinha esse conhecimento de movimento liberal, ideias de liberdade, coisa assim. Então, e o que me atraiu no Novo também não foi as ideias liberais no primeiro momento, foi a sensação que eu tinha, que se comprovou depois, de que era um partido que tinha uma barra ética elevada, porque uma das coisas que mais me incomodava na política era a ausência de ética, tudo que a gente viu ao longo das últimas duas décadas, aqueles parlamentares lá no dia do impeachment da Dilma falando pela minha família, pela minha base eleitoral, voto sim, voto não, e ninguém votando contra a corrupção, ninguém votando para mudar o país. E essa indignação com a classe política e com tudo que vinha acontecendo no Brasil foi o que me atraiu para a política. E eu vi num primeiro momento no Novo um partido que eu podia confiar que eticamente seria confortável. Afinal de contas, eu estava entrando na política para buscar tirar pelo menos uma vaga daqueles que não tratavam a política, a coisa pública, com a barra moral que eu queria, e eu não me imaginava, obviamente, me aliando a um deles para entrar lá. E querendo ou não, os demais partidos eram dominados por isso, do jeito que a eleição proporcional funciona, poderia acontecer de eu entrar num desses partidos, ficar o ano inteiro ali ralando para caramba, gastar tempo, dinheiro e energia, não me elegei a ajudar a eleger um corrupto ou alguém com um histórico questionável. Então, essa foi a primeira razão pela qual o Novo me atraiu e o fato de eu era amigo de dois dos quatro vereadores que o Novo elegeu em 2016. Então, também, foram duas pessoas que eu consultei na época, o Camão Osato, principalmente quando eu tinha mais proximidade, e perguntei, cara, isso é negócio do Novo, é sério mesmo? Não, é sério, tudo me contou e tal, me apresentou para outras pessoas, e aí eu confiei no partido por conta disso. E aí, quando eu fui me informar sobre as demais ideias, características do partido, eu comecei a achar, pô, eu sempre defendi isso aqui e não sabia que existia um partido que defendia isso e, muito menos, uma filosofia por trás, com princípios por trás que dão um norte a respeito das ideias defendidas por esse partido. Então, o meu processo de contato com as ideias liberais foi meio para um caminho menos usual até do que muitos aí que estudam o tema e coisas assim acabou acontecendo. E depois, aí eu passei, obviamente, a me interar mais, entrei na pós-graduação lá do Instituto Mises e comecei a ter mais acesso à literatura e a outras fontes da filosofia liberal. Muito bem. Eu estava pensando, Tiago, acho que a gente já se conheceu quando tu viesse falar no IEE, há muitos anos atrás, pela Fundação Estudar, tu veio fazer um evento interno. Não lembrava mais. Falou agora da Estudar, mas eu vi palestra, acho que foi tu mesmo. Foi mesmo. Eu estive lá, acho que eu sei lá, em 2015, por aí, alguma coisa dessa. É isso aí. Interessante, o Novo, tu comentou até que tu conheceu as ideias da liberdade através do Novo, mas o Novo, originalmente, ele não era um partido focado em liberalismo e hoje, eu diria assim, olhando de fora, não parece ser focado nisso, ele tem esse aspecto também. Mas essa é a minha dúvida. Lá no início, o partido era mais focado na questão de eficiência estatal, de o Estado tem que ser mais enxuto, quer dizer, mais eficiente, ele tem que entregar mais do que ele só promete entregar. E ético, né? Era bastante focado na ética também. Exatamente. E na ética e na... Tipo, a corrupção é o grande problema do Brasil. Uma posição que até eu discordo. Acho que a corrupção, ela é sintomática, ela não é causa, né? Então, essa é a pergunta agora. A partir do momento que tu entrou no Novo, que eu acho que foi em 2017, por exemplo, por ali, 2017, 2018... Eu me filiei no final de 2017. Final de 2017. Então, desde então, como é que está essa discussão dentro do partido? Existe uma divisão, claro, existe pessoas que estão mais preocupadas só com a questão da corrupção do que com o liberalismo? Como é que funciona isso? Olha, Paulo, eu não estava, né, no processo de criação do Novo e nem na história de coleta de assinaturas que até alguns mandatários, como o próprio Camusato, que estão mencionando ele bastante, que é uma grande referência para a gente, esteve junto com outros e tudo. Então, eu não participei desse processo, mas já ouvi essa história que você falou de que quando a turma resolveu criar o Novo lá no final da década de 2000 e o início da década de 2010, a ideia era essa, os outros partidos estão corrompidos, estão sujos, meio insalváveis, a gente precisa de um outro que vai tratar a coisa pública com seriedade e buscar mais eficiência para o Estado. E que ao longo desse processo de criação do Novo que as ideias liberais foram apresentadas ali ao grupo de fundadores e coisas assim e foram aos poucos sendo incorporadas. Então, apesar de não ter participado eu já ouvi essa história também. Hoje, me parece que é mais bem resolvida. Quando você entra na... Acho que ao longo do tempo o pessoal foi vendo que era importante ter ali uma fundamentação para o partido, ter uma linha, um princípio, uma tese que o partido defenderia e se viu que a tese que encaixava com as ideias é um pouco do que aconteceu comigo. Acredito mais ou menos nisso e depois descobrir que o liberalismo representava as ideias que eu mais ou menos já acreditava por, sabe-se lá, que motivo, acho que foi meio esse o processo do Novo também. Tanto que hoje você vê no site do Novos Princípios tem lá liberdade econômica, liberdade com responsabilidade. Você acompanha as redes sociais do Novo, mostra o ranking da liberdade econômica, como está o Brasil, como deveria estar, exemplo do que a Nova Zelândia fez, exemplo do que não sei onde fez. e a própria fundação do partido, a fundação que todo partido tem no Brasil, obriga de ser o referencial teórico do partido, a Fundação Brasil Novo tem também hoje uma, não sei se é pós-graduação formalmente, mas um curso que ensina ali preceitos do liberalismo, a nossa liderança dentro do Novo, é formada por pessoas com o histórico de defesa do liberalismo, coisa assim, então acho que hoje isso já está bem mais enraizado, digamos assim. Agora, é claro que num contexto de, nem sei, hoje a gente deve ter uns 40 mil filiados, coisa assim, você tem gente que se atrai pelo partido pelas diferentes razões, muita gente por essa indignação com a classe política, por querer combater a corrupção e ver no Novo um partido que tem essa blindagem que eu mencionei, e vários desses acabam se descobrindo liberais ao longo do processo e vários acabam descobrindo que não são, que, sei lá, acreditam em outras coisas, e aí aos poucos vai acontecendo um processo, acho que, natural de ir encorpando ao núcleo do partido aqueles que mais aderem a essas ideias e aqueles que menos aderem param de se sentir representados, coisa assim, mas acho que o partido está num caminho cada vez mais de se firmar como um partido que, de fato, defende ali as ideias liberais e de ser reconhecido até por isso, pelo menos entre aqueles que acompanham mais de perto. Tu não tinha experiência com nenhuma, com o mundo político? Entraste já no hardcore do Brasil, que é o Congresso, que é o hardcore, porque tudo é feito no Congresso, Câmara de Vereador e Assembleia e Legislativa não conseguem fazer quase nada, porque tudo é feito aqui, e tu entrou no meio desse mar de coisa, meio assim, completamente novato na pauta toda. Como é que foi esse teu desafio dos teus primeiros dias? Como está sendo? Só para dar uma pincelada inicial nessa pauta, tu estás há um ano e cinco meses? Não, dois anos e cinco meses. Dois anos e cinco meses. É, amanhã, hoje nós estamos gravando aqui final de maio, início de junho, completando dois anos e quatro meses, porque a pauta mesmo que eu tomo após fevereiro. Então, assim, acho que, por um lado, eu tinha esse completo desconhecimento, desconexão até com esse mundo mesmo, seja pelo lado da participação política em si, seja pelo lado da formação, mas, por outro lado, eu acho que também não era ingênuo, assim, eu sabia que eu estava entrando ali num ninho de cobras, e até foi isso que me atraiu, querer mudar essa perspectiva. Então, assim, eu busquei ao longo de 2018, que foi o ano que eu estava me candidatando, me preparar para isso. Eu decidi ali me candidatar mesmo no final de 17, como eu falei, e aí, no fim de 2017, eu passei outubro, novembro, dezembro, fazendo processo seletivo para as organizações que já existiam ou que surgiram justamente para apoiar pessoas com o meu perfil, aquelas que você mencionou aqui no início do podcast. O Renovo BR estava surgindo naquela época e foi muito importante, assim, quando eu tive acesso à ideia do Renovo BR, foi uma das coisas que me deu ali um pouco de tranquilidade que eu teria algum suporte nesse processo de entrada na política. A RAPS também é uma organização que já existe, já deve ter quase uns 10 anos, que também atua nessa questão de renovar um pouco a forma como política é feita no Brasil. O Livres que eu passei a conhecer dentro do Renovo BR, que aí tinha, vocês do Rio Grande do Sul conhecem muito bem, o Fábio Osterman, também o Paulo Gontijo, outros ali que faziam parte do Renovo BR que me apresentaram o Livres na época. Então, eu fui buscando me associar, me aproximar dessas organizações. Só no Renovo eu tive, acho que, 240, 250 horas as aulas no primeiro semestre de 2018 para entender como que esse mundo político funcionava. Então, acho que eu fui buscando beber da água que existia na época, que já era muito mais do que tinha dois, três anos antes. Então, acho que isso me deu uma primeira, acho que um primeiro embasamento, uma primeira preparação para aquilo. e, do outro lado, a minha formação, por mais que não tivesse sido relacionada à política, foi uma formação mais generalista em termos de método de gestão, em termos ali de execução de projetos, gerenciamento de projetos e coisa assim que é tão aplicável na política quanto foi nos desafios que eu tive anteriormente. Então, eu entrei início ali em 2019, a gente no Novo tem oito deputados e a gente combinou desde o início, gente, não adianta a gente ficar aqui que nem futebol de criança, que a bola vai para um lado e vai todo mundo do ataque e da defesa dos dois times atrás da bola, a bola vai para todo mundo de novo, então não adianta todo mundo, nós somos só oito, se a gente não se dividir para se organizar não vai ser efetivo isso aqui, então a gente se dividiu e eu fiquei responsável na bancada pelas pautas de administração pública e educação e aí passei dentro dessas duas pautas e me aprofundar mais a respeito me cercar de especialistas sobre esses temas e começar a quebrar o problema que a administração pública brasileira é ineficiente que a educação é de baixa qualidade todo mundo sabe, agora como que resolve o problema? Já tem gente estudando essas duas coisas há décadas, então vamos buscar trazer isso e criar um método para que a gente possa avaliar o que está sendo proposto e identificar também o que seria é o modelo ideal e começar a propor esse tipo de coisa, então acho que junto ali das iniciativas nas quais eu passei a fazer parte para poder adquirir o conhecimento necessário para ingressar de forma mais efetiva no Congresso, acho que eu busquei também aplicar as ferramentas que eu aprendi na minha vida passada, digamos assim, para poder ter uma atuação mais efetiva no Congresso. Aproveitar então justamente o tema da educação, você falou de consultar os especialistas, tem inúmeras instituições especialmente junto tentando influenciar os votos do Congresso, como é que a política pública e educacional deve ser feita, então como é que é a tua visão para a educação pública brasileira para resolver o problema? Legal, bom, esse é um assunto que poderia ter horas aqui porque obviamente é um problema extremamente complexo, e como já diz aquela frase, acho que é do Menken, não lembro o nome do jornalista americano, para todo problema complexo há uma solução simples e errada, então não quero me colocar aqui como se eu pudesse num período curto de tempo propor algo que vai mudar completamente a educação brasileira, mas o que a gente vê, assim, historicamente teve uma negligência muito grande do principal fator para o qual a educação deveria servir, que é fazer os alunos aprenderem e se prepararem para as suas vidas, ainda mais a gente do ponto de vista liberal, especialmente a educação básica, tem que ser vista como o principal fator que vai dar liberdade para qualquer indivíduo, no caso, crianças e jovens, poderem decidir o que eles quiserem ser das suas vidas. eu nasci filho de funcionários públicos de uma capital das principais capitais do Brasil, que é Belo Horizonte, eu tive acesso a uma educação de ponta e uma estabilidade familiar, tanto financeira, quanto em termos de relações familiares, que a gente vê tantas famílias destroçadas por inúmeros problemas no Brasil, a minha tinha estabilidade emocional e estabilidade financeira, que me permitiu estudar e decidiu o que eu queria fazer da minha vida como faculdade e depois como formado. A imensa maioria das crianças e jovens brasileiros simplesmente não tem essa chance. Estou falando aqui, eu tive a chance que 1% talvez das crianças e jovens brasileiras tem, que é viver em um ambiente familiar estável e ter acesso à educação de qualidade. Então, se nós queremos viver em um país que dá liberdade às pessoas, a gente precisa ter uma educação básica de qualidade para todos. E hoje o Brasil não entrega isso. durante muito tempo não entregou nem mesmo acesso à educação básica, esse é um problema que foi minimamente resolvido só no final da década de 90. E o segundo passo, que é depois de você dar acesso, que é a qualidade em si, até hoje não foi endereçado devidamente. A gente olha para o Ministério da Educação hoje, eles estão mais preocupados com uma madeira de piroca do que com a qualidade da educação. Entendeu? É lamentável esse tipo de coisa, parece piada, mas é isso. Não, eu estou rindo aqui, mas é sério. É triste, mas é literalmente isso. Então, a gente não vê hoje essa preocupação no Ministério da Educação, mas, por outro lado, existe uma organização na sociedade civil, que especialmente ao longo dos últimos 10 anos, buscou se organizar para entregar isso e dar suporte até para os governos, porque não é só o governo federal, governos estaduais são responsáveis pelo ensino médio, deveriam ser, pela distribuição federativa e os governos municipais pelo ensino fundamental, para dar condições para que, primeiro, alertar para o problema. Olha, a gente tem que focar na aprendizagem. E não é só a aprendizagem de aprender português e matemática, de dar condição também de que as crianças e jovens aprendam as outras habilidades que elas precisam para poder desempenhar um papel na sua vida, tomar decisões de carreira, ter ali habilidades socioemocionais e por aí vai. Então, a gente precisa ter esse foco ali na aprendizagem e nessa aprendizagem mais ampla, não só aprender português e matemática para ir bem no IDEB, e para isso, e como que a gente faz? A meu ver, já tem muita gente trabalhando em uma parte de eficiência do Estado. Como que nós fazemos a estrutura do Estado, que hoje atende 40 dos 48 milhões de jovens que estão no ensino básico, poder focar em aprendizagem? Dado que é tão ineficiente, eu acho louvável essas iniciativas de buscar trazer eficiência para a estrutura estatal. Agora, como a gente sabe que, especialmente nesse meio que a gente está falando, buscar eficiência na estrutura estatal é sempre um processo ingrato. Então, além dessa briga de focar em aprendizagem e ter, desde uma estrutura curricular até uma carreira de professores e por aí vai, que permite esse foco na aprendizagem, uma luta que eu tenho dentro do Congresso é pela liberdade de escolha de qual modelo vocacional você quer ter como família e liberdade de escolha que o gestor quer ter para oferecer, ofertar a educação na sua rede. Que, a meu ver, e acho que a gente aqui vai concordar, educação pública não precisa ser estatal. No ensino superior a gente vê isso, milhões de pessoas que passaram a ter acesso ao ensino superior por conta do ProUni, que nada mais é do que o Estado comprando vagas em instituições privadas e pessoas que não tinham acesso à educação superior acessando a educação superior em instituições privadas financiadas pelo Estado e na educação básica esse modelo de parceria da iniciativa privada com o setor público é quase que impensável. E no setor de saúde a gente também tem isso, metade dos leitos do SUS no Brasil são entregues por instituições filantrópicas, que são nada mais ou da menos do que instituições privadas ofertando ali leitos públicos de saúde. Então, acho que passa tanto pela questão de ampliar o foco da aprendizagem e as alavanques que vão permitir que a estrutura existente consiga melhorar a qualidade do ensino e tem inúmeras formas que eu mencionei desde currículo, metodologia, tempo a mais na escola, formação de professores, uma carreira mais voltada ali para o reconhecimento dos bons professores e para aí vai e, a meu ver, passa intrinsecamente também por uma reestruturação no modelo de oferta do ensino público aqui no Brasil que, para mim, até para, tanto pela questão da eficiência e dos incentivos que a gente sabe que os incentivos que o Estado tem são péssimos, quanto por uma questão de liberdade de escolha das famílias passa por você mudar a forma como a educação pública é ofertada no Brasil no ensino básico. Então, assim, de novo, sem querer ser simplista de um problema extremamente complexo, eu iria nessas duas grandes alavancas. A tua resposta foi curta, mas foi completa e já estava, já está respondida a minha próxima pergunta, mas só para, só para passar uma régua aqui. Então, tu acha que a solução não necessariamente passa pelo Estado, a solução passa pela sociedade, pela sociedade civil, né, que isso estava no meio da tua resposta ali, me corri se eu estiver errado, mas o teu papel como deputado federal e dos teus colegas lá, eles fazem, pergunta meio que advogado de hábito, faz alguma diferença? Tu consegue mudar para melhor dentro da tua atuação? Tu consegue ver que dentro dessa pauta específica que a gente está falando de educação, a tua atuação e os teus sete colegas do novo melhoraram, fizeram a educação melhorar, ou vocês estão enxugando gelo? Olha, Júlio, obviamente é tudo um processo de longo prazo, né, eu não tenho nenhuma perspectiva de que neste meu mandato a gente vai conseguir fazer as crianças brasileiras aprenderem nesse período de quatro anos, mas a gente está fazendo algumas modificações que no mínimo a gente está colocando em debate pontos que sequer eram debatidos antes, né, vou dar um exemplo aqui, a gente teve no ano passado a discussão da renovação das regras do Fundeb, que é o Fundo de Finançamento da Educação Básica no Brasil, que era temporário, né, mas como nós já sabemos como qualquer programa temporário de governo, nada mais permanente do que isso, ele virou permanente, porque não tem como hoje você tirar o Fundeb do Finançamento da Educação Básica, e tentando aqui falar de forma simples, basicamente existe um cálculo que é feito para saber quanto que de recurso vai para os entes federados, e esse cálculo no ensino fundamental e médio é feito com base no número de matrículas que cada ente federado tem, né, então você pega um dinheiro lá e divide pelo número de matrículas. Hoje, no ensino infantil, a creche, pré-escola, são contabilizadas as matrículas em escolas conveniadas, né, que são aquelas escolas que o poder público faz um convênio com uma instituição privada, né, e essa instituição privada oferece as vagas sendo remunerada por isso. No cálculo do Fundeb, de redistribuição do Fundeb do ensino infantil, as escolas conveniadas são consideradas. No cálculo do ensino fundamental e médio, elas não são, né, por questão de pressão corporativista, de gente com receio de mudança nas regras e coisa assim, isso nunca foi contabilizado. No ano passado, a gente apresentou uma emenda na discussão do Fundeb para que as matrículas em escolas conveniadas do ensino fundamental e médio fossem contabilizadas. A gente conseguiu ganhar essa emenda na Câmara, né, o projeto começou na Câmara, então teve votação na Câmara, eu nem sabia o que fazer, assim, caramba, a gente ganhou, tem certeza que agora isso vai acontecer, né, então tive três dias de muita satisfação da gente estar lá, porque se o novo não tivesse, isso não ia ter acontecido, aí o Senado tirou isso, houve uma pressão desonesta de muita gente dizendo que ia ser dado não sei quantos bilhões para a igreja, não sei o que, misturaram um monte de coisa, porque existem escolas conveniadas que são confessionais, e eu não tenho nenhum problema nisso, mas, enfim, houve ali um movimento para que isso fosse tirado no Senado, e quando voltou para a Câmara, por conta da eleição da Câmara, o grupo do então presidente Rodrigo Maia queria ainda lançar o candidato Baleia Roça à presidência da Câmara, se aliou à esquerda, e para fazer aquela aliança, uma das coisas que a esquerda colocou como exigência é que essa emenda do novo fosse derrubada na volta para a Câmara, e aí quando voltou para a Câmara a gente perdeu, e o Fundeb foi regulamentado sem a possibilidade de se considerar matrículas em escolas conveniadas na sua distribuição, então assim, foi uma derrota que a gente teve, mas assim, foi uma derrota com quase vitória, e que eu acho que colocou na mesa uma discussão que não seria colocada por outro partido e que a gente quase ganhou, isso com oito deputados de 513, eu acho que a gente ainda está trabalhando para tentar nessa legislatura fazer esse assunto voltar, não sei ainda se vão ser bem sucedidos ou não, mas eu tenho certeza que o trabalho que a gente está fazendo de oito deputados vai fazer o novo, ter 15, 20, não sei, na próxima, vamos influenciar mais gente, e se a gente não conseguir mudar nessa, eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir nos próximos 5, 10 anos, então assim, é um trabalho de médio e longo prazo onde a gente já conseguiu algumas coisas, dar um exemplo concreto, aquela história da bagagem nas passagens aéreas, de se a bagagem poderia ser cobrada à parte ou não, venceu a tese de que a companhia aérea poderia cobrar pela bagagem despachada, o que é um princípio da liberdade econômica, se não precisar ter venda casada e coisa assim, por 10 votos de diferença, ou seja, se os oito deputados do novo não existissem, esses oito que estivessem no nosso lugar, tivessem votado contrariamente à possibilidade da companhia aérea poder cobrar pela bagagem, teria perdido, então nessa votação específica o novo fez diferença, mas óbvio que as que a gente fez diferença ainda estão num número menor do que a gente gostaria, mas eu tenho certeza que no médio e longo prazo isso daí vai se ampliar. Vocês influenciam os votos dos outros deputados? Eu sei que vocês devem fazer um trabalho de tentar convencer, mas quando o novo não faz coligação, vocês têm uma posição mais ideológica que impede vocês de fazer justamente os acordos que qualquer, enfim, que a estrutura política tradicional realiza, como é que vocês conseguem justamente fazer com que outros deputados votem em causas que são pró-liberdade e que vocês estão defendendo? Olha, isso tem uma junção de fatores, a partir do ano passado coligação para o Legislativo para cargos proporcionais não existe mais para partido nenhum, a gente vai experienciar pela primeira vez isso numa eleição geral para a Câmara e Assembleias no ano que vem, mas nas Câmaras de Vereadores no ano passado já não teve mais coligação para a eleição para as Câmaras de Vereadores, então a partir do ano que vem, da próxima legislatura, a gente vai ver isso de toda forma no Congresso também, o Senado pode continuar tendo coligação para a eleição majoritária, mas para a Câmara não, mas assim, a gente tem princípios muito claros e a gente não faz acordos para conseguir coisas que a gente não acredita, mas isso não significa que a gente não converse, que não articule e coisa assim, eu já tive quatro, cinco projetos aprovados nesses dois anos e pouco que eu estou lá, porque todo projeto que eu apresento, por princípio, eu escolhi ser sempre projetos em conjunto com alguém, em qual autoria, com outros, porque eu lançar um projeto sozinho e eu lançar um projeto com o Numinium, mas um já dobra o apoio que eu teria ao projeto já na proposição, e na maior parte das vezes são projetos com deputados de outros partidos, tem deputados que não vão concordar 100% comigo, até nem dentro do Novo eu tenho deputados que concordam 100% comigo, dentro do Novo eu vou ter ali uma convergência de 90, 95%, em outros partidos eu tenho deputados que têm 80% de convergência, e se tem algo que eu aprendi nesses dois anos que eu estou lá, alguém que tem 80% de convergência comigo é 80% meu aliado, não é 20% meu inimigo, como o Reagan já falou também há tantas décadas atrás, e você vai aprendendo, tem esse cara que tem 5% de convergência comigo, então ele é um aliado de baixíssima propensão, agora o que tem 80%, cara, ótimo já ter alguém que pensa 80% parecido, e aí a gente tem buscado se aliar dessa forma, na frente parlamentar do livre mercado tem deputados de cidadania do PSDB, do DEM, do PP, eu estou liderando a frente parlamentar da reforma administrativa também, de 17 membros da mesa tem 11 partidos diferentes, incluindo PDT e PSB, que são partidos de esquerda, então assim, você vai aprendendo, você não vai concordar com tudo, mas você vai encontrando ambientes de convergência e tendo ali um bom trato, deixando claro quais são os seus objetivos, o que você defende, coisa assim, ninguém acha que eu defendo as coisas que eu defendo, porque eu vou ganhar alguma coisa com isso, porque eu estou sendo financiado pelos bancos, o que quer que seja, as pessoas sabem os princípios que eu defendo e eu transmito seriedade, assim como os outros deputados do Novo, nas minhas pautas e sou coerente nas minhas convicções, então isso é reconhecido e vai abrindo os espaços necessários para você conseguir construir ali alianças, ainda que sejam pontuais em determinados projetos e com isso você vai expandindo a sua influência lá dentro. Só uma pergunta rapidinha, mas eles não exigem esses que tu tá conseguindo votos, eles não exigem que tu vote em causas deles também? Essa troca é o log rolling, é o nome técnico para isso, mas é tipo, eles não pedem isso? Nunca teve, assim, tem gente que vem buscar, que nem eu estou lá na comissão da cannabis medicinal, que deve ser votado em breve o relatório, quando ia ter a votação ali do relatório, veio um deputado da base do governo falar, Tiago, você não consegue votar aqui de outra forma e tal? Falei, cara, sem chance, aqui, você sabe que não tem como eu abrir mão da oposição que eu tenho bastante convicção, não tem como eu mudar aqui meu voto. Ele, não, tá bom, vou tentar com fulano, entendeu? Então, o cara não vem assim, não, mas se eu te der emenda, aquele cargo no ministério, eles nem propõem esse tipo de coisa para a gente, porque sabem que a gente vai rechaçar. Eu lembro até hoje, em 2019, na votação da Previdência, o governo deu emenda extra para um monte de gente votar a favor da Previdência. Para os deputados do Novo, eles nem ofereceram, né? Porque, assim, eles já sabiam que a gente ia votar a favor, né? Para quê? Porque eles vão conversar com a gente se a gente deixa claro quais são as nossas posições, né? Então, felizmente, eles não vieram conversar com a gente, senão ia ouvir uma resposta bem ou mal educada do nosso lado, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que essa é a prática, especialmente de um governo fraco como o atual, né? Mas eles respeitam também quem tem as suas convicções, eles entendem a forma de trabalho de cada um e sabem que a nossa forma de trabalho é baseada em princípios. Então, não fazem propostas ali indecentes para a gente, por mais que, infelizmente, essa realmente seja a prática com boa parte dos partidos que estão lá. Esse governo, tu usou um termo pejorativo, eu não lembro qual é que foi, mas, então, fraco? Fraco, né? Governo fraco, é, exato. É. Então, vamos falar, então, num teminha gostoso de falar que todo mundo fala. 2022. Olha só, o Novo, a gente conversou com o Camosato agora, ninguém sabe qual vai ser o futuro do Novo para 2022, já deu na tua última resposta que o Novo, é pouco provável que se, que faça alguma coligação, né? É pouco provável que isso ocorra. Como é que vai ir o Novo para 2022, hein? Porque o Brasil está dividido de novo, o Brasil está nessa, eterna divisão que não termina nunca, que a gente pensou que ia terminar essa divisão na última eleição, mas ela segue existindo. O Novo vai ter que se posicionar em algum momento, talvez de segundo turno, mas antes de falar sobre isso, se o Novo não for para o segundo turno, porque eu quero que o Novo vá para o segundo turno, mas o Novo se decidiu internamente, o que vai fazer em 2022? Presidente, tá? Eu estou falando de cargo de presidente, especificamente. Sim, 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 sim. Então, Júlio, o Novo não é que ele não faz coligações, né? Ele tem no estatuto dele a previsão de que eventuais coligações precisam ser aprovadas por sua Convenção Nacional, né? A Convenção Nacional são todos os presidentes e vice-presidentes de diretórios estaduais, mais os membros do Diretório Nacional. Hoje dá umas 40 pessoas, eu acho, coisa assim. Vocês não são consultados os mandatários federais? Hoje existe a separação de papéis entre mandatários e dirigentes e esse processo é conduzido e decidido pelos dirigentes, partidários. Quando vem um te perguntar o que você acha, coisa assim, mas formalmente a gente não participa do processo, né? Mas então, assim, não é uma cláusula pétrea no Estatuto do Novo não fazer coligações, mas é algo que não é incentivado, né? E tem uma barreira ali que é a aprovação na Convenção Nacional. O presidente do partido não pode, na canetada, dizer que vai coligar ou o candidato que venha a ser escolhido, coisa assim. É algo que precisa ser decidido em órgão colegiado, né? O que acaba fazendo com que seja menos provável, mas não impossível de acontecer, né? Então, isso acho que é importante ter em mente, porque, sei lá, vai que o cenário, né? Hoje nós estamos há um ano e meio da eleição, mas dependendo de como for o cenário, pode ser que os convencionais aqui que eu mencionei enxerguem que essa é uma possibilidade. Como que o Novo vai fazer, né? Ele lançou agora, no início de maio, uma resolução interna para regrar o processo de escolha dos seus candidatos a cargos majoritários de 2022. Para os cargos proporcionais, já tinha lançado há um tempo atrás, acho que coisa de um, dois meses, já está com o processo seletivo rolando para deputados estaduais e federais, né? E lançou, né, nesse mês de maio, como que vai funcionar para os cargos de governador, senador, presidente e os respectivos vices e suplentes, né? E é um processo que está previsto para ir até outubro desse ano, né? Então, agora é que o partido está começando a se mobilizar para isso, para decidir, no caso de presidente, você pediu especificamente se vai ter um candidato, se tiver, quem vai ser e se não tiver ou se não vai ter candidato. Não tendo candidato, né, daí acho que segue um segundo processo que é, beleza, não temos candidato à presidência e agora o que acontece, nós apoiaremos alguém e se alguém, quem, né? E esse é um processo que só pode começar, é meu ver, a partir do momento que o Novo decidir não ter candidato e que vai se dar aí de outubro para frente, né? Eu, como eu mencionei agora, eu e os demais mandatários, a gente não tem poder decisório nisso, nem participamos ativamente do processo, agora, minha expectativa é que, caso o Novo não tenha um candidato próprio, imagino que, certamente, não vamos apoiar Bolsonaro e nem Lula, a gente já não apoiou nenhum desses dois, no caso, o Lula 2, é uma adagia na época, a gente já não apoiou nenhum dos dois no segundo turno de 2018, eu, pessoalmente, votei nulo, inclusive, não tenho nenhum orgulho de ter votado nulo, mas não me vi em condições de votar em nenhuma das duas opções que foram apresentadas, e, então, caso o Novo não lance candidato, acho que o caminho vai ser se unir ali em torno de um possível nome de uma terceira via, para o ano que vem. E só um outro comentário, tem uma outra discussão que a gente tem feito também, está tendo uma comissão especial na Câmara da reforma política, da reforma do sistema eleitoral. Essa história da gente estar desde o Collor, o FHC foi uma exceção à regra, mas todas as outras eleições presidenciais que a gente teve, foi PT mais alguém, ali, desde a eleição do Collor, no final ali da década de 80, início da década de 90, e uma polarização que foi cada vez mais crescente, para mim, a gente tem um problema na forma como a gente escolhe o nosso presidente. Existe uma forma de seleção de eleição que se chama voto preferencial, que estava no programa de governo do Novo em 2018 e que a gente apresentou uma emenda agora, que é, ao invés de você votar em um candidato só num primeiro turno e depois ter que escolher entre dois num segundo turno, você faz um ranking, uma lista das suas preferências. Então, eu lembro muito, em 2018, o pessoal falava, até gosto do João, do candidato do Novo e tal, mas quem vai para o segundo turno é o Bolsonaro, então eu não vou votar no João, vou votar no Bolsonaro porque o João não tem chance. E você ouve isso todos os anos, há muito tempo. E o voto preferencial faz com que, isso é o chamado voto útil, o voto preferencial elimina o voto útil porque você pode colocar o João ou quem quer que seja em primeira opção, depois você coloca o Meirelles, depois você coloca o Álvaro Dias, depois você coloca o Alckmin, depois você coloca o Cabo Desciolo e depois você coloca o Bolsonaro. E você coloca isso. E aí, os candidatos que são a primeira opção de cada um, se eles não fizerem 50% dos votos, o último colocado é eliminado e você passa a considerar a segunda opção e por aí vai. Então, você elimina a polarização e você elimina também a necessidade de segundo turno. Então, isso é utilizado em alguns países, Austrália, Nova Zelândia, alguns estados e cidades dos Estados Unidos, Escócia, fazem isso e a gente propôs essa emenda agora na discussão da reforma eleitoral. Estamos iniciando a discussão, não sei qual que é o apetite que os políticos, os demais políticos vão ter para adotar um sistema desse, mas acho que a gente só vai conseguir ter uma solução definitiva para essa eterna polarização que o Brasil vive se a gente começar a pensar e cogitar um outro sistema de voto. Mas não tem o risco de mudar agora o sistema e o poder estar na mão justamente daqueles que se favorecem da polarização? Tipo, o risco de uma reforma política sei lá, com Bolsonaro ou mesmo com PT ou quem quer que seja, não tem esse problema? Ditário rumo? Então, Paulo, sempre vai ter, só que eu acho que, eu acho não, eu vejo isso no dia a dia, os bolsonaristas e os petistas não são maioria na Câmara. O pessoal raiz, o bolsonarista raiz, os petistas raízes, eles talvez somem ali 150, 200 candidatos, 200 deputados no máximo. A gente tem 513. Então, tem uma ampla maioria, tem muita gente fisiológica, aqueles que já estiveram com o PT, depois estiveram com o Temer, agora estão com o Bolsonaro e se for o Sérgio Malandro o próximo presidente, estarão com o Sérgio Malandro. Vai ter candidato, gostei deles aí. Só falta esse. Então, assim, você tem essa galera muito flexível e eu acho que eles se beneficiariam de não ter que escolher entre os dois extremos também. Então, porque você tende a ter candidatos mais moderados e eu acho que é mais fácil essa turma ceder para um candidato moderado do que para um candidato extremista. Então, acho que existe espaço e é um sistema que eu acho que beneficiaria a todo mundo, inclusive a população e a maior parte dos parlamentares. Vamos ver se de fato vai vingar. Eu estava dando uma pesquisada no Google agora aqui enquanto falava, lá no início do episódio nós falamos que você tem 34 anos, agora em agosto faz 35. Ou seja, e aí, tu não pode candidatar aí a presidente, porque eu vejo assim, vendo de fora, eu participei lá das coletas das assinaturas do Novo, lá no início com o Camosato, foi onde eu conheci o Camosato, o Fábio, onde eu conheci o Paulo Fux, mas eu nunca participei, nunca fui filiado nem nada, mas eu sou um baita entusiasta do projeto e acho o projeto sensacional, não existe nada nem próximo no Brasil. Mas vendo de fora eu vejo que tem um meio, está quebrado o partido, está meio, quebrado não, mas está meio rachado, está meio dividido, o pessoal está com, tem muita gente com raiva do Amoedo e tem muita gente que gosta muito do Amoedo, minha visão, não quero nem que tu te posicione sobre isso, mas precisa ter alguém para sair desse embate que também está dentro do Novo, tem esse embate no Brasilzão aí, Bolsonaro e Lula, mas dentro do Novo, que é essa pérola que tem dentro dessa ostra chamada Brasil, tem essa quebradinha também, ela está meio trincadinha com esse negócio do Amoedo aí, de tentar fazer com que o Novo seja de oposição, mesmo que os mandatários não tivessem dado posição nenhuma, essas coisinhas que pelas pessoas que eu conheço estão bastante doídas com tudo isso, não teria como surgir um outro candidato e assim, eu te pedindo assim, tu não poderia ir para dar uma apaziguada no negócio, tu já vai ter idade, é um cara gente boa, todo mundo novo gosta, não tem como ir? Bom, eu já fico honrado aí com a sugestão, mas assim, esse é um processo que eu falei, é conduzido pelos diretórios, não é um negócio que, sei lá, a Lácio Gomes que você chega e fala, não, eu vou ser o candidato do PDT e aí o PDT que se vire para te encaixar e o que quer que seja, elas falam assim, no meu caso ou no caso de qualquer um, então acho que é bacana ter essa estrutura do Novo de fazer com que seja um processo mais refletido de decisão, por isso que tem uma resolução que regulamenta isso, por isso que tem os 40 convencionais ali que tem que se reunir e discutir ao longo de alguns meses e coisa assim, e o que eu acho que eles estão fazendo é ver todas as opções, que eu falei, tem uma escolha que talvez fosse mais natural por ter sido o nosso candidato em 2018, que é o João, tem sim opiniões diferentes sobre ele dentro do partido e tem inúmeros outros, tem 40 e poucos mil filiados, obviamente não dá para você pegar alguém que ninguém conhece, coisa assim, mas o partido tem alguns filiados extremamente conhecidos, como Bernardinho, por exemplo, um cara que, inclusive conhecido internacionalmente, é um cara que acho que seria um baita nome, você tem em Minas o Zema, só que o Zema vai para a reeleição, que eu acho que está certíssimo, e você tem inúmeros outros que foram candidatos a governador em 2018, acho que o novo se valeria bastante de um processo em que analisasse diferentes nomes, quais vão ser esses nomes, são os nomes que a convenção nacional convidar, e aí eu acho que nos próximos semanas e meses eles estão discutindo quem vai convidar, quais vão ser convidados, mas eu acho que é muito importante que o partido tenha opções para que a opção escolhida tenha sido ali estressada os diferentes cenários e com isso seja um nome, caso venha a ter, que a gente pode sempre não ter nenhum nome, como eu mencionei, mas seja um nome que possa representar o partido e unificar as pessoas que pensam mais de um jeito ou mais de outro também, afinal de contas, eleição é algo que se você não tiver uma base do próprio partido muito unida, não vale nem a pena entrar, e também porque obviamente é importante escolher o presidente do Brasil, é muito importante escolher o presidente do Brasil, agora, tão importante quanto ou mais importante do que escolher o presidente do Brasil é escolher o Congresso que a gente quer ter, e o Novo acho que tem uma capacidade de oferecer boas opções para o Congresso que nenhum outro partido tem, então a gente também precisa ali ter um volume de candidatos, especialmente para a Câmara dos Deputados, que nos permita no mínimo dobrar a bancada na próxima legislatura, então acho que mais do que até o processo da escolha do presidente, a gente garantir que vai ter muita gente boa se candidatando para a Câmara dos Deputados é, meu ver, é o que tem que ser prioritário. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se tu vai poder responder, Tiago, mas também olhando de fora, que nem o Júlio não sou filhado, mas me parece que o posicionamento do Amoedo está expulsando gente do partido, tem gente que está saindo do partido, eu conheço pelo menos dois amigos meus que eram filiados há muito tempo se desfiliaram e como eles devem ter vários outros devido a um problema que eles enxeram como um problema de governança, onde antes era acusado que o Amoedo era o dono do partido, daí ele sai da presidência e passa a ter um posicionamento muito mais forte, individual, e ele, diga essa passagem, nunca vi ele dizer que realmente ele está mandando novo e tal, mas queira ou não provocou-se esse racha. Tu acha que o novo não tem chance de sair menor na próxima eleição ou pelo menos não crescer devido justamente a esse racha e especialmente porque quando eu vejo as críticas do Amoedo e muitas eu acredito são justificadas quanto ao governo atual, mas me parece que ele não está jogando o jogo político no sentido de que com quem é que tu está te aliando, e muitas das críticas que se fazem ao governo Bolsonaro por parte da esquerda, genocídio, esse tipo de coisa, quando tu começa a criticar junto dessas pessoas, tu parece essas pessoas. Então, toda direita, que o cara é mais aquele cara que está entre o bolsonarismo e a direita e tem algum interesse simpatível pelo novo, ele olha aquilo e pensa, mas esse partido está agurdado na esquerda. Ao mesmo tempo vocês recebem as críticas de que o partido vota com o governo. Então, como é que tu resolve essa equação? Porque me parece em resolução isso enquanto o Amoedo tiver essa predominância no discurso do partido. O que tu acha? Olha, Paulo, a gente é um partido muito jovem, há quatro anos atrás a gente tinha só quatro vereadores e aí, da mesma forma que hoje pegam a opinião de um deputado federal ou de um ex-candidato e coisa assim, por vezes acham que é a opinião do partido, naquela época o que um vereador falasse era 25% dos mandatários do partido. Então, esse vereador falou tal coisa, o novo é horrível porque tal vereador falou tal coisa. Hoje a gente tem 52 mandatários, 53 que a gente agregou o Fernando Holliday recentemente. Então, hoje o peso de um dos 53 é muito menor do que o peso de um de quatro que a gente tinha há quatro anos atrás. e isso fez com que você diluísse a importância individual que cada um de nós mandatários tem, o que eu acho que é positivo. Eu não quero que as minhas opiniões sejam tomadas como opinião do partido. Eu acho que a opinião do partido é aquela opinião que é a majoritária entre os seus mandatários, filiados, dirigentes e não a opinião só do Tiago, só do João, só de quem quer que seja. Então, ao longo do tempo é algo que a imagem que as pessoas podem ter por conta de um mandatário, de um candidato e coisa assim como se fosse a imagem do todo tende a se diluir. Como até hoje a gente disputou só uma eleição presidencial, é natural que ainda muitas pessoas até por desinformação achem que a opinião daquele que foi o nosso candidato seja a opinião predominante ou a opinião correspondente à do partido. E eu acho que ao longo do tempo, à medida que a gente disputar mais eleições, tiver outros nomes e coisa assim, você vai dissipando esse efeito que os nossos poucos anos de vida acabam causando. E da mesma forma, às vezes a gente também é muito levado a tomar aquilo que a gente vê no nosso entorno como um todo. Eu já vi gente dizendo que saiu do novo por insatisfação daqueles que criticaram o governo, mas eu também já vi gente dizendo que saiu do novo por insatisfação de uma eventual proximidade com o governo, por a gente votar muitas das propostas que o governo propõe. Mas vocês queriam que eu fizesse o quê? Que eu votasse contra a lei da liberdade econômica, contra a reforma da Previdência, contra a privatização dos Correios? Então, assim, a gente não vai deixar de votar contra ou a favor as ideias do governo por virem do governo. A gente vai, obviamente, votar sempre de acordo com o que a gente pensa, mas tem gente que nos critica por conta disso. E eu não tenho acesso, assim, às razões de desfiliação, às razões que as pessoas alegam por estarem insatisfeitas do partido. Eu tenho acesso à minha rede social e que eu ouço as pessoas próximas de mim falar. E algo que eu descobri também nesses dois anos é que a bolha que eu estou é muito enviesada. Então, assim, as pessoas, até quem começa a entrar em rede social, às vezes, começa a se achar, que está todo mundo concordando comigo e tal, mas o algoritmo é feito para isso, para você ser exposto para mais pessoas que concordam contigo. Então, acho que a gente tem que dar um passo atrás, analisar número, fazer pesquisa e ouvir de forma estatisticamente embasada a opinião dos nossos filiados, apoiadores, simpatizantes, para poder tomar essa decisão de quem vai ser o nosso candidato, de como que a opinião da bancada federal, a opinião do João, que foi o nosso candidato a presidente, a opinião dos nossos deputados estaduais, do nosso governador, que é hoje quem tem a maior responsabilidade ali dentro do partido, hoje é o Zema. Então, assim, acho que a gente tem que entender como que essas peças todas são percebidas no conjunto e aí corrigindo rumos da nossa comunicação, das nossas escolhas e tudo que façam com que a percepção não de quem está próximo da gente, mas a percepção da maioria através de uma pesquisa acaba tendo do partido. E aí, se o novo tem chance de sair menor ou maior na eleição que vem, sempre tem chance, mas eu acho que quando você compara o que a gente fez em 2016 e o que a gente fez em 2020 nas eleições para vereador, a gente cresceu muito, crescemos bem menos do que a gente poderia, acho que por uma estratégia errada de expansão do partido, a gente deveria ter lançado mais candidatos em mais cidades, mas dentro de onde a gente se propôs lançar candidato, a gente mais que dobrou a nossa taxa de sucesso dos candidatos. Então, assim, acho que o caminho nosso está se colocando de uma forma muito promissora, a meu ver, e acho que se não acontecer nenhum desastre no meio do caminho, a chance da gente crescer em 2022, para mim, ainda é muito grande. Nós temos as perguntas de patrões e o Regis Rodrigues perguntou uma coisa que é uma parte de uma pergunta que eu fiz lá antes. Com a terceira via praticamente impossível a ser viabilizada em 2022, qual seria o seu posicionamento individual e o posicionamento do novo, o Teuto já falou, e o posicionamento do novo em um segundo turno, Lula e Bolsonaro? O Teuto já falou, só que ele não estava ouvindo a nossa entrevista. Acho que a gente ia se resignar a um ano e meio da eleição onde não tem alternativa é um negócio que não dá para fazer. Em 2017, um ano e meio antes das eleições de 2018, eu não sabia nem que eu ia ser candidato. Nesse mesmo tempo em relação à eleição de 2018, boa parte das pessoas que se elegeram nem tinha perspectiva de serem candidatos. então a gente dizer agora que nada pode ser feito para que não haja uma alternativa ao Lula e Bolsonaro, acho que é um confronto. Tu acha que ainda pode surgir então? Não só pode surgir como, sei lá, um dos dois pode derreter para usar a linguagem da internet hoje em dia, coisa assim. A eleição de 2018 foi altamente influenciada dois meses antes por conta da facada. quem pode dizer se vai acontecer não um ato de violência novamente, isso eu espero que realmente aconteça, mas estou dizendo algum episódio que gere ali uma mudança na percepção da população do nível do que a facada gerou em 2018. Então, assim, acho que muita água tem para rolar e o que a gente tem que fazer é estar preparado como partido, como indivíduos, como sociedade para ter opções de escolha para caso o cavalo selado passe e ter cavaleiro pronto para montar. Então, acho que a gente ainda está muito cedo para se resignar e vocês podem ter certeza que até nem sei que dia exatamente que vai ser do mês a eleição do ano que vem, dia 8, 9, 10 de outubro, sei lá, mas até o segundo domingo de outubro do ano que vem a gente tem que trabalhar para que a alternativa que o Brasil tenha não seja um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mas se for, você vota nulo, você já falou, você já votou na última turno. Exatamente. E a posição do partido, você acha que vai ficar independente de novo caso isso ocorra? Imagino que, de novo, não sou eu que tomo as decisões pelo partido, mas me estranharia muito o partido apoiar uma dessas duas alternativas. Ok. Pergunta de patrão, o MB. Nos últimos meses, o Novo, e principalmente alguns integrantes, não se perderam muito atacando mais o Bolsonaro que a esquerda e principalmente mais ele do que o próprio Estado? Será que não é hora de o Novo ser mais radical contra o Estado? A gente sofre de um mal no país que o presidente é o Bolsonaro. E o meu papel é fiscalizar o presidente, o executivo. se eu fosse deputado na época do Lula, da Dilma ou do Temer, eu estaria fiscalizando Lula, Dilma ou Temer. Acho curioso, o pessoal, que enquanto o presidente é o Bolsonaro e o meu papel é fiscalizar o governo liderado pelo atual presidente, queira que eu fique criticando o governo da Dilma. meu papel é ser deputado, não é ser historiador. Então, se o presidente fosse o Sérgio Malandro, eu ia falar mais do Sérgio Malandro do que do Temer e da Dilma. Tem pouca coisa para falar mal dele. Pouca coisa para falar mal dele. O Sérgio Malandro acho que ia fazer um governo muito melhor do que esses todos que a gente falou. Isso eu não tenho dúvida. Mas, assim, então, acho que o nosso papel é fiscalizar o governo Bolsonaro, que é o governo de turno, e estudar outras alternativas e coisas assim. Acho que é um papel mais de quem está fora hoje do parlamento do que meu, cuja responsabilidade constitucional é a fiscalização do executivo. Os patrões mandaram bastante perguntas, mas só vou fazer mais uma aqui de um patrão que pediu para não ser identificado. Talvez ele deva te conhecer, não sei. Mas ele falou, fala que um patrão pediu para perguntar. Porque quando a gente recebe algum novo apoiador no nosso grupo do Discord, nós sempre fizemos a mesma pergunta. Então, ele pediu para fazer a pergunta para ti também. Complete a frase, o Estado deveria? Sai dessa. Complete a frase, o Estado deveria. Eu acho que deveria, sei lá, ser revirado completamente de cabeça para baixo as ideias que a gente tem hoje relacionadas a isso. De novo, o meu papel hoje como parlamentar é o mundo do possível. então eu gasto mais tempo com as ideias possíveis do que aquelas que hoje, infelizmente, são inalcançáveis. Muito bem. Você é um político experiente já, né? Saiu pela lateral, correu no nível. hoje nós fechamos 50% da bancada federal do novo, porque nós já entrevistamos o Marcel, Gilson e o Alexis, agora fechamos 50% com o Thiago Mitrô, quatro deputados entrevistados. Mitrô, tu já citou alguns lá no início, mas tu tens alguns autores, tens dica de livro para passar para os nossos ouvintes? Cara, eu pensei num aqui que é diferente talvez do que vocês estejam habituados, porque é menos o que eu hoje lido e mais do que eu lidava antes, quando eu estava trabalhando na fundação e estudar. Tem um livro que eu gosto muito, que ele chama, em inglês, talent is overrated, em português, o talento é superestimado, ou supervalorizado, vou pesquisar aqui certinho para passar para vocês, mas que mostra muito essa história, a gente está acostumado a dizer, ah não, Ayrton Senna era um gênio nato, nasceu assim, o Tiger Woods, o Michael Jordan, o Neymar e coisas assim, a gente não vê o tanto de preparação que teve para as pessoas chegarem onde elas chegaram, as dezenas de horas por semana que elas se dedicavam para aquilo e como que você se preparar para ser bom em alguma coisa tem método e tem ali muito, muito mais esforço do que característica inata. E acho que no meio político é a mesma coisa, a gente acha que as coisas são assim, que a gente não vai conseguir mudar e não enxerga que os processos pelos quais o país passa hoje, seja Lula, Bolsonaro, isso aqui foram coisas construídas ao longo de décadas. E se a gente não fizer um esforço direcionado para mudar essa realidade, a gente não vai conseguir. Então, esse livro está mais relacionado à questão individual, das suas conquistas individuais, mas acho que vale a transposição para as conquistas institucionais e como sociedade em relação ao país também. A gente precisa de método, a gente precisa de estrutura, de treinamento, de esforço e de tempo para poder conseguir nos transformar naquilo que a gente pode ser como indivíduos e como país. Muito bem, belíssima resposta. Muito bem, Tiago, muito obrigado, adorei o papo e boa sorte aí, vai ter um ano e meio difícil pela frente, mas é parte do jogo. Sucesso para ti, cara, se tu for presidente ou se tu for deputado federal, não sei qual é o teu plano, futuro, ou se tu voltar para a iniciativa privada, não sei qual é o teu plano. Muito sucesso para ti, tá bom? E tudo de bom aí para ti, para a tua terra de Minas Gerais. Não falou trem, não é Minas Gerais. Não falou trem, não falou trem. Pô, que trem é esse, né? Obrigado aí, Paulo, Júlio, parabéns pelo trabalho de vocês, fiquei honrado aqui de ser convidado para participar e fico muito feliz aí de ver vocês espalhando as ideias de liberdade aqui pelo país. Com certeza ajuda muito o nosso trabalho ter mais pessoas no país conhecedoras e sensibilizadas com a defesa das ideias de liberdade, então fico honrado aqui de ter participado e estou sempre à disposição de vocês. Valeu, cara. Um forte abraço aí. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisível.com.br barra HGC. Use o código Tapa e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.